correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas dos últimos 10 e dos próximos 10 ele é, e vai ser. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. O árbitro a pinta e começa a partida. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chutar mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Vai tentar chegar à linha de fundo. E agora, o que é que eu faço? Tentou o passe. Deixou o marcador da saudade. Lá vem o tiro. Gol! Tava no lugar certo, na hora certa. A cara do gol, você acha que ele ia errar? Olha que bom. Caminho aberto, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Tá certo, não ter a posse de bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Meteu a bola pra frente. Neymar! A metida de bola! Essa bola boa! Chocou! Gol! Corteiro aberto! Está saindo um gol atrás do outro! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece pro corte. Agora é a vez do Salve! Salve! Jogou pro lado em que estava virado e põe só bem na casa. Neymar! Metida de bola ali pro companheiro. Passou pelo marcador! Saiu a bola! Neymar! Emendou! E o ponto de bola no rebote! Gol! Mais um! Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, o Bahia e o goleado. A bola rola de novo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Lançamento por entre a defesa. É tiro de meta, meus amigos. Salve, gente. Neymar! Ele avança em direção. Ah, vem a bomba! Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E ele perdeu o domínio da bola. Neymar! Abadida! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo jogo. Agora sim, a fatura parece liquidado. Agora sim, a fatura parece liquidada. Agora é com Neymar. Enzema. Lançou pro companheiro. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Vem a batida! Gol! Sempre mérito pra quem faz o gol. Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado, né? Será que eles ainda acreditam no empate? Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele tem um espaço pro cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Isso deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Meteu a bola ali na ponta. Renan Lodi. Voltou pro jogo. Ai não, tem que jogar lá pra frente. E pareceu falta a linha. O juiz marcou. Kanté. Está encerrada a batida. Meu Deus. Isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Algum comentário sobre a partida de hoje? O time teve paciência sobre administrar o resultado que o time preferia. Parabéns pra eles, Milton. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.